A Igreja Católica é uma das maiores instituições religiosas e sociais do planeta. Por causa da sua estrutura hierárquica, da organização do trabalho, da administração do patrimônio e das suas atividades lucrativas, muitos a consideram como uma das empresas internacionais mais importantes. A Igreja Católica hoje se move como uma merchanback. Qual é o verdadeiro poder econômico dessa instituição? Como foi que ela gerou tanta riqueza? Na banca vaticana foram reciclados os soldos da máfia. Qual é a função do Banco do Vaticano e de que forma ele destina seus recursos? As riquezas do Vaticano são investidas onde se realiza a lavagem de dinheiro. O Banco do Vaticano não escreve de nenhuma parte que os apóstolos e os sucessores de Pietro devem construir uma banca. Como foi possível que da austeridade de Jesus tenha surgido um império econômico daquele tamanho? O Estado do Vaticano nasceu em 1929, a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Eu descobri que para se tornar um santo é uma operação que custa até 100, 200, 300, 400, até 600 mil euros. A Igreja acabou se tornando algo enorme. A Igreja começou o milênio enfrentando grandes dilemas que podem determinar o seu futuro. Muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de coerência entre o que dizem e o que fazem. A Cardinata Cisio Bertone é reestruturada a própria casa, spendendo mezzo milhão de euros de soldos de um hospedale que deveria gastar aqueles soldos para a malatia dos bambinos pequenos. Será que o Papa Francisco é a solução para os atuais problemas dessa instituição? O Papa Francesco é estado eletto exclusivamente com este objetivo, reformar a curia romana, que era ormai arrivata a um degrado de imoralidade inconcepível. Quais foram os motivos da sua eleição? Realmente o sumo pontífice administra os interesses da Igreja? Ou, como algumas pessoas asseguram, será que se trata de uma fabulosa estratégia de marketing que procura novos clientes? Será que a Igreja Católica é a maior empresa do planeta? Ou será que ela é só uma enorme religião que move a fé de milhões de seguidores? As fontes da riqueza e os ingressos monetários da Igreja são muitos e provém de uma enorme lista de formas arrecadatórias. Esmolas, dízimos, primícias, pagamentos da administração dos sacramentos, batismos, casamentos, crismas, extrema unção, heranças de particulares, aluguéis, investimentos e muitas coisas mais. Diferentes vozes críticas asseguram que a Igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. O Vaticano tem uma riqueza que vale hoje intorno aos 15 miliardos de euro, que são mais de 16-17 miliardos de dólares americanos. É uma riqueza que vem dividida em uma parte financeira e uma riqueza imobiliária. O patrimônio imobiliário a Roma vale mais de 4 miliardos de euro. Mas como e de que forma nasce essa instituição e sua riqueza? O papado que existe a partir do começo do cristianismo, do século I, e acima de tudo aquele que existe a partir do século VI, vai ter cada vez mais riquezas ao longo da vida medieval. Por isso, no século XIV e XV, acredita-se que um terço ou um quarto de todas as terras europeias pertenciam ao papado. O papa que está em Roma tem mais territórios do que qualquer rei ou governante da Europa no século XIV e XV. Que motivo a Igreja usa para defender e conservar os tesouros artísticos e culturais de valor incalculável que ela possui? A Igreja tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio artístico e o patrimônio humano, porque eles são nossas raízes. São um tesouro que ninguém pode tirar de nós. Seria uma pena se fossem perdidos por descuido. A Igreja tem o trabalho de preservar o patrimônio artístico e cultural. E muitas vezes ela não tem recursos para fazer isso. E é uma pena que nem sempre possam cuidar dessas obras de arte como elas merecem. As cartas demonstram que o Vaticano tem uma propriedade imobiliária importante também em Inglaterra, a Londra pela previsão, a Bond Street, uma das mais legais, quase tudo do Vaticano, em um negócio onde há búlgaria e a propriedade do Vaticano. Como foi que a mensagem de unidade e de austeridade do Criador, a base da religião católica, foi se transformando em uma igreja com grandes quantidades de dinheiro e que muitos consideram ostentação? Uma das perguntas é, até que ponto as igrejas católicas usaram o conceito de humildade determinado por Jesus? Um homem chamado Nietzsche, no seu livro intitulado O Anticristo, fala o seguinte, em toda a história da humanidade, só houve um cristão, dois pontos, Cristo. Isso quer dizer que, se você está falando em humildade, essa mensagem não tinha sido levada em consideração. A Igreja, para ser mais humilde, deve ser mais pobre, ou seja, deve ser pobre, deve ter um espírito pobre, da primeira beatitude, beados os pobres em espírito, porque deve reconhecer e viver que tudo o que a Igreja possui é um patrimônio pauperum e deve ser messo em serviço dos pobres. Desde a Roma Antiga, começou a formação de uma instituição que não deixaria de somar poder religioso, político e, principalmente, econômico. Qual foi o plano financeiro e monetário que a Igreja desenhou para incrementar suas riquezas? Principalmente no século XV e no começo do século XVI, a Igreja permitia o perdão dos pecados se o sujeito fizesse uma doação importante para a Igreja. O sujeito que doava suas terras para a Igreja, do meu ponto de vista, fazia isso apenas por um motivo. Esse sujeito acreditava cegamente que isso lhe daria acesso ao paraíso, menos tempo no purgatório e o perdão dos seus pecados. A Igreja vai investir seu dinheiro em todo tipo de empresas e, por isso, constantemente vai chegar dinheiro nos bolsos de Roma. E, por isso, se considera que no século XX e também no XXI, o papado tem muito, muito dinheiro. E aquilo deu origem a todo tipo de teorias, mais conspiratórias ou menos conspiratórias. Com o passar do tempo, o clero foi incorporando novas formas de arrecadar dinheiro e bens para a Igreja. Qual era a relação entre a caridade e o pecado? A purificação das almas e o dízimo? Por que algumas pessoas afirmam que esse pode ter sido o novo jeito de ganhar mais dinheiro? As indulgências chegam ao extremo no final do século XV e no começo do século XVI, quando o Papa Júlio II queria construir, criar um grande prédio que ficou conhecido como a Basílica de São Pedro. Para isso, era necessário muito dinheiro. Então, a pessoa ia lá, pagava uma cifra determinada e, com isso, seus pecados, de certa forma, diminuíam. O Papa Francisco não quer só ser bom. Ele quer que as pessoas vejam que ele é bom. Ele quer que ninguém ache que o fato de dar esmola em troca de uma bênção é uma espécie de negócio, uma espécie de especulação, como aquela que condenou Lutero falando sobre o perdão, sobre as pessoas que davam esmola em troca de perdão. O Papa não quer que as pessoas paguem por sacramentos ou por bênçãos. Ele não quer ir à Igreja Católica porque elas acham que não têm dinheiro. Que ninguém pense que a fé católica deve ser comprada, que tem que pagar para batizar o filho ou para que o Papa lhe dê uma bênção. É a mesma mensagem que está no Evangelho. Jesus Cristo dizia, dai de graça o que de graça recebestes. A forma da Igreja Católica arrecadar dinheiro não se encontra só nos sacramentos. O que a Bíblia fala sobre o celibato e por que esta condição é considerada por muitos peritos como uma estratégia esperta para aumentar seu poder econômico. Nos primeiros séculos, nos monastérios, as ordens religiosas estabeleceram votos de castidade, mas o clero secular, o clero que vivia no mundo, para este clero, o celibato era uma coisa opcional. Na verdade, este celibato se torna obrigatório no século XI. Timóteo falou muito claro. Os bispos podem se casar. O padre pode se casar. Não só isso, seria uma violação, uma violação do mandato divino, porque no Gênesis fala, não é bom que o homem esteja só. A igreja se apoiando no celibato do clero garante também que as propriedades que um sacerdote ou um padre possa adquirir não vão se tornar uma propriedade individual, e sim uma corporação. Isso significa que vão ser da igreja, e dessa forma a igreja aumenta seu patrimônio. Surgiriam problemas econômicos quando eles perceberam, e isso é realmente um absurdo, que os filhos de todos os sacerdotes poderiam herdar os inúmeros bens da igreja. Como se chegou à etapa moderna dos estados pontifícios? Vaticano é o nome de uma das sete colinas tradicionais de Roma. O estado do Vaticano nasceu em 1929 a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Dia 11 de fevereiro de 1929 se assinou o tratado de Latrão. Eram uma série de acordos entre a Santa Sé e o governo de Mussolini. O Benito Mussolini faz uma coisa muito esperta, que é o tratado de Latrão. Isso se trata simplesmente de resolver uma velha briga que existia na Itália desde o começo da unificação, da unificação italiana de 1870, a partir de quando o estado Vaticano fica dentro do estado italiano. Concretamente, quais foram os benefícios que a igreja teve com esses acordos assinados com Mussolini? deixaram que a igreja criasse um estado autônomo, um país separado do estado italiano que se tornou o estado do Vaticano. Houve um ressarcimento econômico muito importante durante o ano de 1870 até o ano de 1929 por estar submetido ao governo italiano. E em troca disso, a igreja deu a Mussolini o apoio político. A igreja não podia opinar na política. E o Mussolini poderia escolher quem seria o bispo de cada uma das regiões da Itália e, claro, de Roma também. A partir desses acordos começa a etapa moderna dos estados pontifícios. Diversas práticas e situações teriam ajudado a aumentar a fortuna ano após ano, século após século. Não se trata só dos bens materiais como ouro, propriedades e investimentos no mundo todo, mas também ele está se tornando um enorme valor cultural. de alguma forma, os bolsos do Vaticano ficaram se enchendo até que o próprio Vaticano se tornou a instituição multimilionária que é atualmente. É impossível valutar o patrimônio de toda a Igreja Católica. É praticamente impossível. Seguramente parliamo de milhares e milhares de dólares. É impossível saberlo porque nem o Vaticano o sabe. O dinheiro arrecadado pela Igreja ao redor do mundo se concentra no mesmo lugar. Por que o Papa Pio XII criou um Instituto para as Obras da Religião mundialmente conhecido como o Banco do Vaticano? Quanto dinheiro e quanto ouro administra e a que negócio se dedica? A incalculável fortuna da Igreja Católica se manteve em segredo entre os fiéis e as autoridades eclesiásticas. O que é exatamente o Banco do Vaticano e o que ele faz além de arrecadar? O Banco do Vaticano é uma instituição que foi criada para que as ordens religiosas, as instituições católicas, não tivessem seu patrimônio em poder de outros bancos que poderiam usar esse patrimônio para investimentos não éticos, talvez investimentos em armas ou na indústria farmacêutica especulativa e também para facilitar as transações econômicas nos países em que a Igreja era perseguida. Não só, no Vaticano há muitos soldos que são feitos por donações como o Lobo de São Pietro ou através dos guadagos que são feitos pela sua banca de guadagos financeiros como o Iorre. Também nesse caso, esses soldos vêm gestos de maneira, segundo eu, de um pouco discutível. O Lobo de São Pietro, por exemplo, é uma donação que os férios de todo o mundo fazem diretamente ao Papa. que benefícios econômicos teve a Igreja Católica com o Banco do Vaticano como ferramenta de investimento e arrecadação? As riquezas do Vaticano também são investidas em empresas onde, por meio de estudos das redes bancárias, podemos ver que se realiza a lavagem de dinheiro. Nela Banca Vaticana foram reciclados os soldados da mafia, como demonstrou o Tribunal de Roma. Estes soldados são, em parte, estados investidos em empresas como a Pepsi-Cola, como a Down Chemical, como a Exxon. É claro que tudo isso sem nenhuma trasparença e sem que os cidadãos italianos sapessem nada. Através os canais da Banca Vaticana foram passados soldados por tangentes de corrupção aos partidos políticos italianos de governo nos anos 80, 90. Estes soldados e também os ganhos não são quase mai dados aos pobres, mas servem, e isso eu digo, mas dizem um trabalho da Comissão Europeia servam para a necessidade de castelos e de cardinales. Faz muito tempo, muitas pessoas, entre especialistas e grandes teólogos, se fazem a mesma pergunta. Como é possível que a Igreja acumule tantas riquezas, sendo que há tantos pobres no mundo? como historiador da Idade Média, eu visito muitas igrejas e algo que temos que enxergar é a riqueza da Igreja ao longo dos séculos diante da pobreza imensurável de muitos. E essas pessoas pobres, e não é à toa, já se rebelaram várias vezes contra a Igreja. Quero acreditar que o Papa Francisco realmente vai mudar algo. A Conferência Episcopal Italiana, que é a mais importante do mundo, recebe diretamente dagli italianos quase um miliardo de euros ao ano, que, segundo as publicidades que os véscores fazem na televisão, servirão aos pobres, aos últimos, aos países do Terço Mundo. O 80% desses dinheiro não vai aos pobres. Seria possível terminar definitivamente com a pobreza se o Vaticano se desprendesse de toda essa riqueza que possui ao redor do mundo? Vender as propriedades da Igreja para acabar com a pobreza do mundo seria útil, mas serviria só para disfarçar o problema. Eu acho que o que o Francisco está fazendo é mudar a cultura. Isso significa fazer com que a situação, o ritmo de vida daqueles que têm mais poder no Vaticano seja mais distinto. discreto, mas exemplar. Só o que o Papa Francisco pediu foi que as estruturas da Igreja fossem utilizadas para ajudar as pessoas. Como eu gostaria de uma igreja pobre. É para os pobres. A partir da frase Uma Igreja Pobre para os pobres começou uma campanha de Francisco para tentar combater a corrupção e fazer isso de forma eficiente. segundo alguém que pensa que o Evangelho deve ser uma sorte de guia do Vaticano. O Evangelho não escreve de nenhuma parte que os apóstolos e os sucessores de Pietro devem construir uma banca. Temos que lembrar que a Igreja é uma instituição que acabou se tornando algo enorme e é muito difícil conseguir controlar tantos grupos de influência dentro daquilo que é o Vaticano. Para alguns críticos e peritos nesse assunto, a Igreja Católica funciona de forma parecida com as empresas multinacionais. A Igreja hoje se muda como uma merchanback. O Instituto para as obras de religião é a banca do Vaticano e controla ainda hoje todo o patrimônio financeiro da Santa Sede. O problema é que o Ior no corso de décadas é terminado em tantos escandais. Porque dentro do Ior eles reciclaram dinheiro i mafiosi reciclaram dinheiro politicos empreendedores e todas as pessoas que não tiveram nenhum direito segundo as leis do Vaticano de ter dinheiro para o Ior que documentos vieram à tona que colocaram em xeque a Igreja? O escândalo do Vatilix 2 poderá ser o começo das reformas que o Papa Francisco quer na sua Igreja? O nível de diversificação da renda e dos gastos do Vaticano o que podemos ver por meio dos acontecimentos e dos fatiliques 1 e 2? É muito obscuro. Era necessário que se fizesse uma reforma profunda. em 2015 o Vaticano sofreu um novo e polêmico vazamento de documentos secretos. Esse acontecimento ficou conhecido como Vatilix 2 em alusão a um escândalo parecido que aconteceu em 2012 quando uma parte da correspondência do Papa Bento XVI foi exposta. os novos vazamentos diferentemente dos primeiros revelam todo tipo de irregularidades nas finanças do Vaticano. O Vatilix 2 foi o escândalo de 2015. Estou falando com um dos protagonistas do escândalo porque eu publicado em meu livro uma série de documentos de caráter financiário e econômico que pela primeira volta têm contado a real riqueza do Vaticano e como esses soldos no Vaticano vêm gestos. Soldos de donações, soldos que estão presentes à LAPSA e imóveis que o Vaticano controla. Os dados do vazamento Vatilix 2 são muito interessantes porque são a prova da situação em que o Papa Francisco se encontrava antes da reforma. Na verdade são um tesouro. O escândalo financeiro Vatilix 2 revela documentos que foram publicados em dois livros. Num deles, o autor Emiliano Fittipaldi denuncia irregularidades de todo tipo nas finanças da Santa Sé apresentando o Vaticano com grandes problemas econômicos. Um buraco negro no sistema de pensões corrupção por parte da cúria, desvio de fundos e a completa ausência de transparência nos balanços da Santa Sé. Segundo o Vaticano, foram duas pessoas que me dão essa carta. Monsignor Valé Cobalda, que é um monsignor espanholo que era o secretário de esta comissão de inquérito e Francesca Imaculata Chacui que era o membro de esta comissão. Essas duas pessoas que foram contratadas pelo Vaticano para ajudar o Papa a fazer a reforma da cura romana, essas pessoas se desviaram do caminho e fizeram algo que não deviam fazer. Todos os documentos secretos, os dossiês que o Papa devia ler para pensar nas medidas que deveriam tomar se tornaram publicas. Queste duas pessoas foram arrestadas cinco dias antes da publicação do meu livro e do livro Via Crucis de Nuzzi. Estavam arrestadas porque foram acusadas de divulgar informações reservadas e de ter amissado o interesse da pátria. Os vazamentos desses documentos tornam a Santa Sé inocente ou culpada desse enorme escândalo. Quando eles foram publicados, já tinham se passado muitos meses depois que começaram a realizar algumas medidas para evitar esses problemas. por isso algumas pessoas consideraram que o vazamento desses documentos era uma forma de parar com essa reforma e para outros paradoxalmente era uma forma de apoiá-la. Para o Papa Francisco isto foi uma traição, foi uma punhalada pelas costas. Quais são os fatos mais escandalosos que o Vatilix expôs? Os cardinales que eu de cui eu racontato no livro hano como Cardinal Tacicio Bertone reestruturado na própria casa spendendo mezzo milhão de euro de um hospedale que deveria spendere quei soldi para as malattas de bambinas pequenas. Invece ele foi preso que esses soldados foram dados ao Cardinal Bertone para reestruturar sua casa de 300 metros quadrados. O cardinal resta ainda enquanto paramos no Attico a godersi de um Attico bellíssimo com um sistema Bose de 30 mila euro e com os marmos de Carrara no banho mentre Valleco Balda que só dava essas informações em galera me parece muito contraditório como tipo de ação da parte do Vaticano. Durante todo esse processo aquilo que veio à tona foi que tudo isto era uma história de uma superficialidade quase insultante. será que as revelações dos documentos vazados ajudaram a igreja católica na sua tentativa de demonstrar transparência ou isto foi um golpe para a fé que faria a igreja perder fiéis ao redor do mundo? Rapidamente os vazamentos enfraquecem o papado isto é se nós tornarmos públicos pecados de alguns sacerdotes vamos estragar o prestígio dessa instituição tão valiosa que é a igreja católica e vamos enfraquecer a fé que é muito importante e valiosa para nossos crentes é mais conveniente para a igreja católica salvar o prestígio dela e é mais vantajoso esconder essas coisas do que revelar tudo eu não acredito que o vatilix seja um mal necessário para uma reforma do Vaticano semplicemente porque eu penso que o vatilix não seja um mal porque eu penso que qualquer instituição e uma instituição moral religiosa como a chiesa cateólica tenha só que beneficiar de uma absoluta trasparenza não te diverso é segredo esse tipo de esse tipo de vazamento sair à tona por um lado é inevitável nesse mundo das comunicações onde nada pode se manter em segredo uma hora e um sair à tona a curto prazo isso pode desestabilizar a instituição mas a longo prazo pode beneficiá-la qual foi a reação e quais foram as medidas que o papa francisco tomou quando os alicerces da sua instituição foram sacudidos pelo vazamento desses documentos secretos a reforma que o papa francisco realizou para ter transparência nas contas do vaticano para fazer com que nenhum delinquente pudesse se aproveitar das instituições do vaticano para mim é irreversível voglio assegurar-vos que questo triste fatto non me distoglie certamente dal lavoro di riforma que stiamo portando avanti con con i miei colaboratori e con il sostenho de tutti voi então chegou o papa francisco e disse uma coisa importante que a reestruturação da santa sé não deveria ser um trabalho da curia e sim de órgãos externos que são os responsáveis por propor as mudanças que poderiam ser feitas eu acho que não tem não tem jeito de deter essa reforma atualmente o vaticano 2 é uma das preocupações mais importantes da curia católica é um escândalo que ainda pode ter mais informação esperando para vir à tona o infato de vaticos na stampa mundial foi devastado nunca antes eram usados documentos reservados tão importantes principalmente que sejam aspetas contemporâneos da chiesa eu penso que a chiesa deba smetra de lavare os pangos porcos dentro das mura leonine será que esses casos de corrupção podem afastar os fiéis da religião essas revelações seriam motivos suficientes para perder poder dentro do vasto universo da fé hoje um grande problema da igreja católica é que a autoridade perdeu a capacidade de criar credibilidade de criar obediência e de criar continuidade o que acontece é que a hierarquia católica e muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de fé e não há coerência entre o que eles dizem e o que fazem se a igreja quiser recuperar a credibilidade e a legitimidade ela tem que enxergar os problemas e começar a solucionar senão porque enquanto os problemas ficarem escondidos eles vão se tornar uma panela de pressão os mesmos peritos que percebem a quantidade de fiéis perdidos por causa desses escândalos acusam a igreja de utilizar estratégias de marketing para recuperá-los até que ponto essas declarações são verdadeiras quais seriam as ações usadas para conseguir esses objetivos os vazamentos dos documentos financeiros secretos conhecidos como Vatilix 2 não só abalaram a igreja católica mas segundo alguns especialistas e teólogos também afastaram muitos fiéis ao redor do mundo será que a igreja católica criou uma estratégia de marketing com eslogans de estilo publicitário e com uma fórmula para fomentar e somar seguidores por que algumas pessoas falam das aparições da virgem dos milagres dos santos e das canonizações como uma estratégia de marketing a partir do século oito os católicos tinham a estratégia de utilizar os lugares sagrados dos povos dominados ou conquistados para colocar neles símbolos religiosos e católicos e desse modo começarem o trabalho pastoral conforme a igreja ia evoluindo nos últimos anos os papas destacaram cada vez mais a necessidade de levar santos a todas as comunidades aproximadamente no ano de 1357 numa igreja da França começou a se exibir um manto com o corpo e o rosto de Jesus impressos depois deram esse manto a Santa Sé e ela o deixou na Catedral de Turim rapidamente o sucesso trouxe um grande número de fiéis e também de detratores falam que esse manto é o tecido que cobriu Jesus quando ele morreu o problema é que na Idade Média existiu o tráfico de relíquias por exemplo isto é uma farpa da cruz de Jesus Cristo tanto faz então isto me parece muito pouco verdadeiro mas não é só essa relíquia que é considerada por algumas pessoas como uma hábil estratégia de marketing para atrair novos fiéis quando os conquistadores chegaram na América Latina quando entre aspas descobriram a América todos aqueles conquistadores fundaram muitas cidades com nomes ou advocações da Virgem essa era a melhor forma de se aproximar dos nativos dos indígenas e os próprios indígenas descobriram que a melhor forma para se encontrar e também dialogar com os invasores era através da Virgem outro tipo de acontecimento que é difícil de explicar pela ciência são as aparições da Virgem na América Latina talvez o caso mais famoso seja o da Virgem de Guadalupe A primeira grande aparição da Virgem aconteceu no século XVII logo depois que os conquistadores chegaram na América no México um índio chamado Juan Diego viu a Virgem foi onde os franciscanos estavam lá e lá estava a máxima aparição da Virgem que era a Virgem de Guadalupe padroeira da América Latina e com ela vai se afirmar a ideia de mediação Os franciscanos se opõem ao culto guadalupense porque acreditam que ele tem muitos elementos se incrédulos e outros discordam disso porque acreditam que é bom ter um culto que é compartilhado por uma parte dos católicos mexicanos e que é melhor fortalecer e dominá-lo e essa é mais ou menos a política que está se desenvolvendo Será que essas aparições são verdadeiros milagres? Podemos pensar nelas como estratégias da igreja para fortalecer a fé ou para que os fiéis continuem acreditando investigamos como apareceu a virgem e para quem se aparecer uma mulher vão colocar um homem ao lado dela é acima de tudo um sacerdote o tempo passou e muitas pessoas visitam o lugar onde a virgem apareceu e para isso tem que se inventar algo tem que falar que lá se foram os meninos e as meninas que lá as mulheres conseguem engravidar existe um nível de irracionalidade nessa crença e eu acho que isso acontece porque ela não é consistente não é racional sabe não atrairia gente uma parte de você acredita porque você tem fé mas você não precisa demonstrar a sua fé por que tem aqueles que consideram as canonizações também como um instrumento de atração de novos fiéis é assim as canonizações consistem nisso a igreja propõe o modelo do bom cristão a igreja diz olhem esse homem se comportou como um herói da fé e é um homem ou uma mulher que vale a pena imitar no começo cada uma das comunidades cristãs canonizava seus mártires e depois a igreja começou a controlar esse processo e agora tem uma série de provas e etc e a partir do concílio Vaticano II criaram-se outros requisitos entre eles provar a existência do santo a existência física da pessoa poucas pessoas sabem que este procedimento tem um custo econômico elevado e que isto significa um incremento elevado nos bolsos da igreja la história da fábrica de santo é uma das mais incríveis que eu escoperto com a minha impunidade porque eu pensava que para diventar santo fosse unha operação que a chiesa fazia de maneira gratuita em vez eu escoperto que para diventar santo é uma operação que custa 100 200 300 400 fino a 600 mila euro para mim é um escândalo incrível o que eu escoperto relíquias de procedência duvidosa visões milagrosas difíceis de comprovar e canonizações envolvidas em manobras econômicas apresentam controvérsias dividindo fiéis e detratores por que os detratores asseguram que a eleição do Papa Francisco se trata da mais ambiciosa estratégia de marketing da história do Vaticano se realmente tiver uma estratégia de marketing envolvendo o Papa Francisco eu gostaria de contratar esse estrategista de marketing para a minha empresa porque ele conseguiu mudar completamente a cara da igreja acredito que o estrategista de marketing da marca Francisco é Jorge Mário Bergoglio O mundo comenta sobre o estilo Bergoglio Roma e o Vaticano vendem souvenires nas ruas e os meios de comunicação no mundo todo falam da papamania será que a igreja está gestando uma mudança Francisco renova a comunicação utilizando as redes sociais e desse jeito moderniza a forma de falar com milhares de fiéis ao redor do mundo o Papa Francisco é um Papa que posta tweets que são muito mais eficazes que chegam a muitas pessoas e que ajudam muita gente nós vivemos num mundo que tem uma parte que é o mundo digital e os fiéis por serem seres humanos e portanto quando o mundo vai numa direção os fiéis seguem essa direção atual e a igreja nesse aspecto mudou bastante a igreja acabou se inovando muito e com certeza vai continuar se inovando ele é coerente nos diferentes dispositivos a mensagem que ele transmite no Twitter é a mesma que transmite no Facebook e a mesma que transmite no Instagram a mesma é uma mensagem de carinho uma mensagem que faz agir que faz com que as pessoas se olhem nos olhos ele é um papa 3.0 entre março e dezembro de 2013 mais de 2 milhões de pessoas foram às audiências das quartas-feiras na praça de São Pedro quatro vezes mais daquelas que Bento 16 reuniu em 2012 quais foram os motivos pelos quais a igreja resolveu pela primeira vez na sua longa história escolher um papa com o perfil de Francisco para dirigir o destino de bilhões de fiéis ao redor do mundo Papa Francesco é estado eleito exclusivamente com este objetivo reformar a curia romana que era ormai arrivada a um degrado de imoralidade inconcepível acredito que o caminho de Francisco tenha muitos obstáculos a escolha dele foi muita sorte num momento em que a igreja católica está envolta em rixas numa enorme competição interna os gestos que ele faz são importantes por exemplo poucos se são resos conto do primeiro gesto que ele fez na mesma noite do 13 febbraio do 2013 quando ele foi eleito afetando-se ao balcão não tinha a mantela rosa nem a a stola com as insegne de Pietro e Paolo mas era semplicemente vestido de branco muitas pessoas afirmam que as reformas que o Papa Francisco fomenta na igreja contemporânea estariam mexendo nos alicerces da religião respingam emoltre modelos econômicos que criam novas formas de pobreza e demarginam os laboratórios e a cultura da morte que desvalutam a imagem de Deus o Deus da vida e violam a dignidade de cada homem ou mulher ou bambina o Papa o Papa Francisco destaca constantemente a necessidade de combater a corrupção ele diz que é algo que vai te levar para o inferno então para que ele possa combater de maneira eficiente esse fenômeno que ele é terminantemente contra resolveu criar mecanismos para que exista um funcionamento mais eficiente e também tentou procurar em quais aspectos podia existir corrupção porque a corrupção é uma coisa que ele é completamente contra as declarações e as ações de Francisco dão volta ao mundo na televisão nos jornais e na internet qual é o discurso que chama tanto a atenção é necessário afrontar insieme a questão migratória não se pode tolerar que o mar mediterráneo divente um grande cimitero o Papa Francisco desde que foi eleito Papa conseguiu se consolidar como uma espécie de consciência da humanidade para mim que sou católico a revolução que o Papa Francisco está começando me fez mudar o jeito de enxergar as pessoas a chiesa pobre e para os poveres de quem fala Francesco é ainda muito longe da se tornar realidade a chiesa é ainda muito rica os cardinales são ainda muito ricos ele é o único que vive em 20 metros quadrados todos os outros continuam a viver em 300, 400 500 metros quadrados tem gente que diz que Francesco é só um predicador que faz somente do apostolado mas Francesco é um Papa que governa a igreja católica é uma instituição de dimensões incalculáveis se passaram mais de 2 mil anos de história desde que foi criada como uma instituição eclesiástica e é colocada por vários peritos à altura das maiores empresas do planeta se os santos as virgens e as canonizações fazem parte do divino ou se elas são hábeis estratégias de marketing para atrair fiéis isso continuará sendo um mistério a ser revelado para algumas pessoas é uma empresa com estratégias de marketing que se dedica a abrir contas monetárias sem descanso para outras pessoas significa a salvação da sua alma e a porta ao paraíso onde vão poder descansar em paz e a porta ao paraíso